Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2020 para o primeiro semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 9. A questão diz assim, o projeto de um termômetro eletrônico para medir a temperatura na faixa de menos 40 graus Celsius a 40 graus Celsius é mostrado na figura abaixo. Este consiste em um circuito simples formado por uma ponte de Wedston ligada a uma pequena bateria de 6 volts. A ponte contém três resistores, R1 igual a 8 ohms, R2 igual a 15 ohms e R3 igual a 3 ohms. E também um sensor cuja resistência varia linearmente com a temperatura dentro da faixa especificada, conforme mostra o gráfico abaixo. Dessa forma, o valor lido no voltímetro varia com a temperatura a que o sensor é submetido. Por exemplo, quando a medida do voltímetro for nula, então a temperatura do sensor é... Então, ele falou a palavrinha mágica aqui, quando a medida do sensor for... do voltímetro for nula, a ponte de Wedston está em equilíbrio. Então, dá para eu descobrir o valor dessa resistência. Com o valor dessa resistência, eu vou achar a temperatura que ele marca, que o termômetro está marcando. Então, o que é a ponte de Wedston? É exatamente quando a voltagem aqui nessa parte, ela fica nula. Então, a corrente elétrica, ela passa por essas pontes, por isso que se chama ponte de Wedston. Bom, como é que eu resolvo a ponte de Wedston? Eu simplesmente falo assim, se a DDP é igual a zero, então eu vou botar R1 vezes R3, sempre cruzado, vai ser igual a R vezes R2. O R1 vale 8, o R3 vale 3, que é igual a R, que eu vou descobrir, vezes o R2, que vale 15. Então, na verdade, a minha resistência vai ser 24,15 avos, isso vai me dar 1,6 ohms. Então, eu sei que a resistência desse resistor é de 1,6 ohms. Aí, eu vou lá no gráfico, felizão, e eu não sei quanto que vale o resistor. Quando ele estiver marcando 1,6, eu não tenho a temperatura dele. Aí, eu fiquei triste. Eu achei que estava mais fácil, né? Pois é, não é para você desanimar logo na primeira dificuldade, certo? Bom, vamos lá. De acordo com o gráfico, a gente pode escrever a função dessa reta aqui, certo? Aí, lembra da função da reta, né, da equação da reta? Ela é assim, ó, y é igual a ax mais b. Só que eu estou fazendo a prova de física, então eu não vou deixar esses termos matemáticos. Quem é y? y, de acordo com o nosso gráfico, é o r. Então, fica r é igual a a, o x é a temperatura, mais o b. Então, quem é o a? O a é o coeficiente da reta, né? Aonde a gente sabe que o a é a variação do y sobre a variação da temperatura, né? E o b, ele vai ser exatamente o ponto aonde a reta está cortando ou sendo cortada pelo eixo y, ou o eixo r. Então, olha só, o eixo zero está aqui, ele está cortando nesse ponto, para esse ponto, o meu b vale 2, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois pontos nessa reta. O primeiro ponto, eu vou pegar esse aqui que eu conheço, que é o zero e o 2. Então, eu posso dizer assim, ó, que o meu ponto 1, eu vou pegar o zero e o 2. Só cuidado, né? Aqui é x, aqui é y. E o meu p2, eu vou pegar esse aqui, só de raiva, ó. Vou pegar esse ponto aqui, que é o 20 e 1,5. Então, 20 e 1,5. Porque eu tenho 1,6, eu vou pegar um bem pertinho. Então, aqui vai ficar assim, ó. 1,5 menos 2, né? Esse menos esse, divididos por 20 menos zero. Isso aqui vai dar menos 0,5, divididos por 20, beleza? Então, agora eu tenho o a, eu tenho o b, e esse r eu descobri, que é esse cara aqui. Então, vai ficar assim, ó. O r é 1,6, né? Deixa eu só escrever aqui, ó. r é igual a at mais b. Então, o r vai ficar 1,6, né? É igual a a, o a vale menos 0,5 sobre 20, t mais o b, que a gente disse que vale 2, beleza? Então, ó, esse cara vai passar para o lado de lá, vai ficar menos 1,6 menos 2, menos 0,4. Vai ser igual a menos 0,5 divididos por 20, né? Eu posso fazer a seguinte conta, que t vai ser igual a menos 0,4 vezes 20, divididos por menos 0,5. Aqui vai dar 8. 8 é a mesma coisa que se eu tirar o 0,0,0 e o sinal vai ficar 80 divididos por 5. Isso vai me dar 16 graus Celsius. 16 graus Celsius é a letra E, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Então, vamos lá.